Alô, empresários do 4º Distrito de Porto Alegre, venham fazer parte do projeto Conheça Minha Cidade, 4º Distrito, melhor polo cervejeiro e gastronômico do Rio Grande do Sul. Venha divulgar sua empresa para todo o Brasil, no melhor programa de economia e turismo do Sul do Brasil. Programa Conheça Minha Cidade pela ComBrasil. Convidado especial, coordenador do 4º Poa, Johnny Ricks. Lançamento nacional do projeto será dia 12 de novembro, às 12 horas. Participe!